O que que é isso? É revista de mulher pelada agora? Não, não. Sai pra minha paisagem, brother. Tá, paisagem é filme. Ih, meu Deus, ele tá comendo... Olha aqui, tá uma sem vergonha, hein. Tá sem vergonha, pô. Não sabe respeitar meu espaço, brother. É o seu espaço? Vai alugar um quarto, vai morar sozinha. Não dá com a criminalidade que tá rolando. Ninguém quer fazer mais o meu serviço de mototáxi. Ninguém sai de casa, brother. Chega. Hashtag abaixo o trabalho escravo. Ah, é? Tá reclamando? Eu vou a hashtag tua cara no meio do lixo, hein. O que é isso? Eu não posso, porque eu acabei de fazer a minha unha francesinha. Ah, é? O quê? Olha aqui, ó. Para de ficar me imitando. Para de querer ser eu. Olha aqui, mãe. Querida, eu posso ser quem eu quiser, tá? Se eu quiser, coloca o peito. Então vamos parar lá. Foi ele. Ele que começou. Vamos parar com a balançada? Tá, não. Você não tá me irritando. Eu quero ver vocês mostrando ser... Eu quero ver mostrando ser vinha, brother. Ah, eu queria mesmo era pedir a Deus pra eu nascer rica. Não gasta pedido com Deus errado, não. Pra que vai pedir ser rica? Eu podia pedir beleza. Ai, eu acho que eu vou dormir, porque eu tô com sono. Eu trabalhei muito essa noite. Tu vai o quê? Eu vou dormir. Tu vai o quê, palhaça? Eu vou dormir. Tá todo mundo trabalhando. Tu vai falar que tu vai dormir, Sarachone? Eu vou falar. Ninguém vai dormir aqui, não. Tô acordada. Tu não me responde, não. Tô aqui acordada. Tô aqui acordada. 21. 22. Ui. 2.77. Seriamente, gente. Ah, que telefone... Vai sair, vai sair... Ai, vai... Ai, vai... Espera aí. Peraí, vai falar. Eu tô esperando a ligação aqui. Para, Sara. Rápido, bro. Tu tá achando que isso é o quê? Que é o Big Brother? Que é o Big Phone? Eu fui atender porque podia ser meu crush. Eu tô esperando a ligação de uma novinha aí. Uma fielzinha minha aí. E podia ser o meu cliente. Tu tá me esperando pra apresentar um apartamento. E tu vai atender por quê, Brito? Vou jogar energia boa pro universo. Entende. Alô? Alô? Mentira. Verdade. Ai, meu Deus. Mentira. Verdade. Mentira. Verdade. Para, mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chega, mãe. A mulher já te ligou, não? Olha aqui. Pronto. É o seguinte. Uma mulher que eu trabalhava pra ela. A Elizabeth. Ih, aquela gostosinha mesmo? Aquela novinha lá? Novinha? A mulher tá com 77 anos? Porra, Marra. Tu tá safada, hein, Marra? Tu tá safada, 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 Marra? Vai lá. Tu tá safada, Marra? Tu tá safada, Marra? Pega ela! Tu tá safada, Marra? Pega ela! Chega! Tava me exercitando que eu quero, palhaço. O fato é, essa mulher vai desencarnar, ela vai deixar uma herança, ela quer uma família pra ela poder deixar herança, só que tem que ser uma família tradicional. Por que não vai deixar? Ela não tem filho! Ela não tem filho e ela quer uma família tradicional que ela vai escolher, ela tá entre a nossa família e a família de uma outra mulher que trabalhou pra ela. Ah, a gente ganha de gravada, porque a gente é muito mais família! É. É. Marraia, você tira a mão dessa lata em mim! Caraca, me deixa em paz! 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 Para! Para, inferno! Para, inferno! Eu vou enfiar essa lata em mim! Caraca, me deixa em paz! Ah! Deixar o doce aqui, hein! Eu vou lá pra fora que eu vou gastar por conta que eu vou ganhar essa herança sem certeza, porque eu vou transformar essa família numa família tradicional. Sim. Eu vou botar vocês do jeitinho que eu quero, hein! Caraca! É, traz aí essa bolsa reciclável, ecológica. Sempre aqui é bolsa ecológica, né? Guarda os saquinhos do mercado, tudo! Nem tudo que se vê se fala, hein! Caraca! Já não basta ser feia, quer ser fofoqueira? Tá bom. É. Eu não quero ficar vocês sacaneando a Brit, porque ela é feia, não, hein! É! A Brit não é feia, hein! Não é! Eu quero que Deus me deixe a torta se eu tô mentindo! Ó!